Aê, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na UsiStory, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Diretamente do RJ. Sei lá, José, o bagulho vai ser como? Já começamos com uma batalha Interestadual, aí. Porra, cuzão. Por que esse silêncio de velório aí pode fazer barulho pros caras aí, meu? O que começa? O nome dela é Jennifer, hein? É 30 segundos. Primeira batalha da noite. Mel versus o Enderman. Mel começa. 30 segundos, ladrão. Joga a mão pra cima quem veio pelo R.I.P. R.I.P. Geralca, a mão pra cima. Vai, 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 vai. Baixada Fluminense, mano. Lugar onde ninguém é visto, tá ligado? Yow. Suave, mano. Suave, mano. Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ah, vou te matando nessa batida, acabando com a sua vida, tá ligado? Puta que pariu? Você é o Eiderman, eu sou o Slenderman, acabando com a literatura infantil. Então vamo lá, isso é Brasil. Tá não adianta cê encoder com a Síria, porque tá ligado, mano, que eu acabo com você. E olha que meu nome nem é Osiris, quem diria? Ah, vamo ver como que acontece, mano. Você tem quatro olhos, só que você é comum. E você com quatro olhos não consegue passar a visão pro povo, que eu passo com só dois. Vamo ver se você acontece, depois dessa batida, o que que vai dar? Ah, porque eu vou gravar com os seus placos de vidro, meu mano, e depois disso nada vai sobrar. Ah, cê pode ser o que você quiser, mano, só que o território é hostil. Cê pode ter o nome de MC, o que você quiser, porque pra mim você é o Justin Bieber do Brasil. Cê falou que acaba da literatura infantil, você é um infeliz. Eu não acabo com isso, eu incentivo porque a leitura vai mudar o país. Tá ligado, né, tiozão? Deixa eu te falar, cê é hipocrisia. Cê falou que meu óculos é cacu de vidro, o apóstolo é cacu de olaria. Ei, chego na rima mandando freestyle, falo o que me convém. Tá ligado, né, meu parceiro? Na rima eu mando bem. Cê me chamou de Justin Bieber, cê caiu na arapuca. Consequência do meu rap, aprendi dizer nunca, dizer nunca. Tá ligado, né, meu mano? Chego pesado, aqui cê se encerra. Nunca dizer nunca. E hoje, por nunca, é onde eu te mando essa terra. Eita danado, como começamos esse primeiro round? Barulho para as rimas do Neo! Wenderman! 1 a 0 Neo? É isso aí, quer que pede de novo? Barulho para Neo! Wenderman! É isso, família, 1 a 0 Neo! Wenderman terminou, começa! Geraldo, a mão pra cima! Nada está perdida! Wou, 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 wou! Tá ligado, né, tiozão? Deixa eu pegar na rima, bobe é assim. Quando eu pego no mic, no apetite, eu causo teu fim. Tio, chego mandando aqui, no estilo crazy. Justin Bieber, pode trazer a mamadeira pra esse baby. Tio, chego mandando a minha rima na improvisada. Você é um bebê, no rap e tio, hoje eu vim pra trocar tua falda. Só que tá, tudo melhor que eu dando essa improvisação. Tio, chego mandando o bem, conseguindo aqui na missão. Porque você nunca vai mandar bem na rima. O meu freestyle é de ouro, você é nenê, se mijou, então você é a ourina. Ele falou que eu sou baby, leio, só que nesse freestyle é quem me acompanha. Eu sou baby da família dinossauro e você não é a mamãe. Vem, mano, tá ligado? Que eu chego nesse freestyle e agora acabo com você. Vamos continuar agora, mano. Cê sabe que esse é um proceder. Quem não é visto não é lembrado. E agora eu faço meu show. Por isso que o abraço não representa minha quebração. Lembrado de um flow. Ei, mano, cê tá ligado que agora é esse flow aqui que você não acompanha. Cê tenta comigo, mano, só que sabe que nessa batida que você apanha. Uma coisa que você não percebe, eu poderia até dizer, ah. Pra todo mundo que você é o Justin Bieber da Deep Web. Só que na verdade, mano, sabe que nessa batalha eu te amasso. Como a gente tá em São Paulo, eu prefiro dizer que você é o Justin Bieber da 25 de Março. Vamos pra esse round! Barulho pra quem gostou das rimas do Enderman! Mel! Mel para a próxima fase. Muitas palmas para o Enderman, família. Por favor. Eu vou polen'. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti